Opa, tudo bem? Tudo bom, eu sou a Adriana Lins. Guto Lins. Tudo bem? erosepsique.com.br Dando continuidade ao papo que a gente vai levando com vocês sobre Eros e Psique, nós falamos recentemente aqui com vocês sobre formatos, sobre aproveitamento de papel e tal. E agora a gente quer falar um pouco mais, continuando nessa coisa de como o livro é feito, falando do papel, de papel e de recursos gráficos de impressão. É uma coisa um pouco complexa, mas dá para a gente explicar um pouquinho. Por exemplo, papéis. Vai ter um momento no livro, por exemplo, em que o leitor vai poder pegar um papel e olhar por um coração dentro dele. Isso quer dizer o quê? Isso vai ser um papel vermelho, com um corte, que se chama uma faca gráfica, que vai cortar esse papel no meio em forma de coração. É uma faca especial, que corta com um desenho que você criar, que o designer planejar. É feito um corte ou eletrônico ou físico de metal no formato escolhido. Então, como essa história fala muito de amor e relacionamentos e conquistas e perdas, num momento você tem o coração e você usa o coração, você leitor, no andar da história. E a gente tem uma brincadeira tátil, sensorial, no livro todo, com diversos papéis. Não é um livro que começa com o mesmo papel do começo ao fim. Por isso que a gente está aqui com diversos mostruários. E a gente vai trabalhar não só com cor, mas como textura, peso, que é a gramatura do papel, papéis mais cartão, papéis mais translúcidos, mais fininhos, papéis... E isso tem tudo a ver com o que a história está contando. Não é como um mostruário, onde você tem vários papéis, simplesmente porque eles estão ali. No nosso livro, parece um mostruário até certo ponto, mas que tem tudo a ver com a história que está sendo contada naquele momento. Por exemplo, tem um momento no livro em que... e tem um classificados. É como se tivesse vários anúncios. E um jornal. Então, nessa hora, essa página é como se fosse uma página de jornal. É um papel de jornal mesmo. No meio do livro, está como se fosse um jornalzinho dentro do livro. Então, ele é feito em papel jornal. Da mesma forma, tem várias formas de impressão, tipos de tinta também, que fazem, que geram, por exemplo, brilhos diferenciados. Então, a gente pega para a gráfica, a gente monta as coisas no computador, manda para a gráfica e a gente tem esse diálogo com a gráfica o tempo inteiro para saber o que é possível, o que não é, que tipo de papel pode ser usado. Então, por exemplo, a gente já tem, mais ou menos, um formato. Sexta que vem. Que a gente vai... Sexta que vem, vocês vão ver. A gente vai falar sobre esse formato de uma forma melhor, mas a gente já tem... a gente está mirando num formato, num tipo de papel, num tipo de acabamento. E a gente vai contar para vocês o que é uma boneca. Aguardem.